Amigos, Nintendo Digital é na nuvem, disso todo mundo já sabe, a nuvem é parceira oficial da Nintendo no Brasil, é o braço digital da Nintendo no Brasil praticamente, e é muito mais vantajoso você comprar o jogo na nuvem do que comprar diretamente no videogame da Nintendo. No videogame você não pode parcelar, na nuvem você pode, no videogame você não consegue pagar em Pix, boleto, vários métodos de pagamento rápido, na nuvem você consegue, no videogame você não consegue comprar um jogo de presente para alguém, na nuvem você compra o game, recebe o código e pode presentear quem você quiser. Tudo isso ainda recebendo duas vezes o cashback, porque toda compra que você faz na nuvem você recebe o cashback para pagar menos na próxima compra, e quando você ativa o código no seu Nintendo Switch, você também recebe o cashback da Nintendo, então galera, seja um jogo da Nintendo, ou seja um gift card adicionando créditos no seu videogame, o melhor é comprar na nuvem, eu agradeço se utilizar o meu link afiliado. CoelhenoJapão.com barra nuvem, links na descrição. Lançamentos da semana, senhoras e senhores, para o nosso suitão da massa, e temos jogos muito esperados e nostálgicos da infância. Essa é uma semana de jogos aguardados, galera, lembra de Top Gear? Pois é, uma das músicas mais clássicas dos games está de volta. Chegou a trazer umas lembranças aí, né? E quem voltou também é o estúdio Vanilla Wear, em parceria com a cada vez mais prestigiada Atlus. Além disso, outros destaques, como o Action Platformer, marcam presença nessa semana recheada de lançamentos legais. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E para acompanhar todos os lançamentos e promoções também, que tem promoções aqui na segunda metade do vídeo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal Coelho no Japão, e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo sobre o mais importante no universo Nintendo, e não perder as oportunidades, hein? Quer uma? Então já vou adiantar uma das novidades aí da segunda parte do vídeo, que é um cupom de R$100 para o Mercado Livre. O cupom se chama COMPRE100, cara. E vai te dar R$100 de desconto em compras acima de R$1.299, ou seja, dá para comprar um Nintendo Switch pagando R$100 a menos, ou um Nintendo Switch Lite, aquela versão Animal Crossing que já vem com o jogo. E é um cupom que vocês estão vendo exclusivamente primeiro aqui no canal e começa hoje. Vai até dia 5 de março, beleza? Vale para qualquer produto também lá no Mercado Livre. Então galera, esse é o tipo de coisa que vocês não perdem, se acompanham toda segunda-feira aqui no canal de lançamentos e promoções, além de muitos outros games que provavelmente não vão ser divulgados em outros canais. Então bora começar com os primeiros lançamentos que chegam na nossa sessão de avisos. Galera, esses são jogos que saíram de surpresa na semana passada sem aviso prévio, mas como a missão do nosso quadro é deixar vocês bem informados, bora falar desses novos lançamentos, começando por Cricket Through the Ages. Quem conhece a publicadora Devolver Digital sabe que eles só fazem jogaços. Na verdade, cara, os jogos deles são tipo incomparáveis. Eles são os esquisitões da indústria que publicam jogos de qualidade, cara. Jogos com muita maluquice da hora, e esse jogo é mais um deles que a gente teve que jogar para poder entender. Em Cricket Through the Ages, temos a história do esporte cricket. Não é cricket de grilo, não, tá? É a história do esporte em um jogo de esporte feito para ser mais comédia do que documentário. Eles usam aquelas físicas malucas, controles ultra simples e limitados, que é para ser uma zoeira ali de um dia ou dois, nada mais do que isso. Até porque ele é bem baratinho. O jogo está custando 26 reais, entra na sessão de precinhos aí. É um jogo de esporte mais para o público que gosta da Devolver Digital do que para o público que gosta de jogos de esporte, né? Então se você gosta de um jogo zoeiro de multiplayer, dá para jogar de até dois jogadores e dá uma experimentada aí. Depois conta aqui embaixo o que vocês acharam. E o outro jogo que lançou de surpresa é um game que eu gosto muito e que, olha só, tem participação da voz do Super Mario. Pois é, B-Trip Presents Runner 2, Future Legends of Rhythm Alien. Pois é, galera. Do nada, Runner 2, que era um jogo que tinha sido lançado originalmente no Wii U, lança agora para a Nintendo Switch. Essa é a série de runners, obviamente. Ou seja, o protagonista, que é o Commander Video, corre automaticamente e sem parar. E apesar de não ser um jogo de ritmo, a gente utiliza a música e também ritmo para poder desviar dos obstáculos. Cada movimento que você faz, cada obstáculo que você desvia, vai formando uma música com cada som do jogo. E aí você vai memorizando a sequência de movimentos, como pulos, escudos, esse tipo de coisa. E aí vai formando uma música à medida que você vai jogando. É muito satisfatório. O jogo tem 120 fases por R$17,00. E está muito em conta, cara. Esse aqui é para muitos o melhor Beat Trip Runner que tem. Ele é super completinho, essa série é super divertida. E como eu falei, cara, ele é dublado pelo Charles Martinet, que é o dublador do Mario. Ou costumava ser antes de Mario Wonder. De qualquer forma, cara, muito maneiro esse jogo. Pode confiar. R$17,00 está muito baratinho. E é um jogo que para quem gosta de ritmo aí, vale bastante a pena. E o terceiro aviso é também um lembrete para vocês. Expeditions, a Mudrunner Game. Galera, esse aqui é o jogo dos criadores de SnowRunner, né? E ele saiu como acesso antecipado na semana passada. E agora chegou a vez de quem quer economizar comprando a versão básica poder jogar. Vamos falar da versão de Nintendo Switch dele para vocês quando a gente tiver com o jogo em mãos. Então fiquem atentos aqui ao canal para a gente falar como é que está ali a performance do Nintendo Switch e tudo mais. Beleza? Agora sim, galera. Depois desses avisos de jogos que chegaram de surpresa e esse lembrete, bora para os principais lançamentos da semana que chegam para a Nintendo Switch. Começando pelo jogo que talvez mundialmente não seja tão aguardado, mas para o Brasil e para você, cara, que viveu a década ali dos anos 90 jogando videogame nas locadoras, vai ser muito hype. Finalmente, depois de vários adiamentos para poder trazer um conteúdo ainda melhor, chega essa semana Top Racer Collection. Veio aí e veio do Brasil, galera! A Qbyte, a maior publicadora da América Latina, que traz diversos jogos brasileiros ao longo do ano, cara, conseguiu reviver o clássico de corrida do Super Nintendo, Top Gear, nessa Top Racer Collection. É, o nome é diferente do que a gente conhece, mas o jogo é o mesmo, tá? Essa coleção traz o Top Gear 1, ou melhor, Top Racer 1, 2 e Top Racer 3000, que para quem se lembra bastante, era o Top Gear 3000. Além do conteúdo inédito, incluindo uma parceria com o jogo brasileiro Horizon Chase Turbo, colocando no jogo o carro da firma, né, que ficou bem famoso na época. Uma das features mais aguardadas também é a possibilidade de jogar online, cara, que vai ser muito divertido pela primeira vez da gente jogar Top Gear online. E aí, vai se render a nostalgia essa semana? Cara, eu tô muito ansioso para poder jogar esse aqui, eu já joguei em eventos na Brasil Game Show no passado, o jogo tá maravilhoso, e eu era um fanzaço de Top Gear, sem contar a sua trilha sonora, né, que a gente já usou várias vezes aqui no canal, inclusive nesse quadro. Conta aqui embaixo se vocês vão pegar o game. Agora, para quem não quer saber de nostalgia, mas quer saber de jogo novo, chega essa semana o sucessor espiritual de Ogri Beto, Unicorn Overlord. Se você sente falta de RPGs táticos ambiciosos, saiba que dois grandes estúdios declararam que pretendem lançar o, entre aspas, renascimento dos RPGs táticos de fantasia. Pois é, os jogos táticos nunca estiveram em alta tanto quanto agora, mas esse aqui quer realmente marcar a época, e para isso eles estão inserindo mecânicas de RTS, ou seja, de Real Time Strategy, para criar um combate tático único. Além disso, eles vão investir na junção de dois estúdios brilhantes, a Atlus vai publicar e a Vanilla Wear vai desenvolver. A Atlus tá super em alta com Persona e Shin Megami Tensei, e por mais que eles não sejam desenvolvedores do jogo, eles estão, vamos assim dizer, apostando o nome precioso deles no jogo. Já a Vanilla Wear, conhecida por Muramasa, ou Jean Sphere, e Dragon's Crown, é quem está desenvolvendo, e a última vez que essa dupla se juntou, cara, foi para dar vida ao maravilhoso 13 Sentinels Ides Rim, que a gente já falou muitas vezes aqui no canal, é um jogo meio desconhecido, mas é um dos jogos mais incríveis que foram lançados, se não me engano, em 2022. Pois é, são mais de 60 personagens recrutáveis, de humanos a elfos, feras e anjos, 5 nações diferentes para conquistar, um estilo visual marcante da Vanilla Wear, e se você está curioso ou ansioso, cara, já tem uma demo disponível para vocês poderem baixar aí no Nintendo Switch de vocês, então, aproveita, baixa aí a demo, para você poder testar hoje mesmo. E essa semana, ainda temos um terceiro destaque, cara, semana de grandes lançamentos para o Switch, e eu estou falando de Berserk Boy. Galera, os fãs de Mega Man ou simplesmente de jogos de ação em plataforma estão de olho nesse aqui, tá? Berserk Boy é um jogo rápido com combos que enchem barras de especiais para ataques devastadores e transformações do nosso personagem, ganhando poderes de fogo, gelo, terra, ar e raio. Sendo a resistência, nós vamos livrar o mundo de um cientista maluco tirano. Esse é um jogo que busca unir moderno e retrô em um jogo só, com elementos de ambos para poder criar uma aventura única, tá? Um reforço do estúdio foi o T. Lopez, que é o compositor de músicas do Sonic Mania. E não apenas ele, tá? Se você curtiu as músicas do Sonic Mania, ele também fez as músicas de Tartarugas Ninja Shredders Revenge e também de Streets of Rage 4. E até do recente Penis Big Breakaway. O cara está com um currículo monstro de jogos com músicas muito boas. E a boa notícia é que a gente já está com jogo aqui no canal para poder jogar. Em breve, vou trazer as atualizações para vocês, beleza? Comenta aqui embaixo se vocês estão curiosos. Agora sim, meus amigos, bora partir para o nosso highlight comentado com os outros games que chegam essa semana. Porque tem outros games que valem muito a pena serem mencionados aqui também. Então, o nosso querido DJ Rabbit in Japan Editor já vai sinergizar aí com o Rocks, que tem dois aqui em cima da minha mesa, porque os últimos dias foram dias pesados de gravação para mim. E eu estava precisando de uma energia extra para conseguir dar conta de tudo, cara. Então, bora ver os outros games que chegam essa semana aí. Querido DJ Rabbit in Japan Editor, puxa a música. O primeiro é o Snufficking, Melodia do Vale dos Moomins. Pois é, esse é um jogo de uma aventura musical com uma arte linda, baseada em livros infantis. Sendo o jogo em si dentro do universo literário dos Moomins, da autora Tove Jansson. Aqui no Brasil, os Moomins são mais famosos pelo meme do ursinho agressivo e depois calmo. Quem nunca viu esse meme aí, tá? Pois é, agora ele tem um jogo. Outra coisa que pode chamar a atenção de alguns é que a trilha sonora foi feita em parceria com a banda islandesa Sigur Ross, que tem alguns fãs do Brasil, incluindo o Pedroca, que é quem colocou essa informação aqui no roteiro. Então, se você é fã de Sigur Ross também, ou dos Moomins, comenta aqui também, tá bom? Valeu, Pedroquito. Também temos o Astro Duel 2, chegando essa semana, que é um jogo de batalha espacial, só que ele traz um plot twist, que é misturar combates de shoot'em up com batalhas de plataforma. Tipo assim, você batalha voando no espaço, mas sai da nave e entra no local, e aí o jogo vira meio que um smashzinho. Ideia louca e incrível também, né? Além disso, o jogo tem modo versus para seis jogadores, ele tem também um modo cooperativo, que pode ser jogado sozinho, e também para até três pessoas, chamado caçadas, também que é uma aventura. Então, parece valer bastante a pena. O outro game é o Stolen Realm, cara. Seguindo a linha dos jogos da Larian, de Divinity 2 e Baldur's Gate 3, a gente tem o Stolen Realm, que é um jogo de RPG de turnos simultâneos. Tem customização de build, de exploração, bem RPGzão mesmo. Ele parece ser uma versão mais simples e econômica, até porque custa 56 reais, né? Mas pode ser jogado com até seis jogadores local e online. Então, vamos ver se agrada ao público. E aí, para fechar, temos Hex Gambit Respawned, que é um jogo de multiplayer versus de tabuleiro. Ele é fácil de aprender e com customização de regras, incluindo fortalecer personagens para veteranos se igualarem a novatos. Ele tem um modo desafio para um jogador, um versus um, dois versus dois, ou todos contra todos. E dez capitães, que são como dez times. Ufa, galera! Foram jogos pra caramba, dez destacados até agora, sem contar os três dos avisos. E eu espero que algum deles tenha fisgado a sua atenção para poder aproveitar o seu Nintendo Switch aí essa semana. Para nós, aqui foram vários jogos, que com certeza vamos jogar aqui, dividir entre a equipe e o Coelho no Japão para poder trazer a análise para vocês, tá bom? Mas tem outros jogos saindo também essa semana e que vão ser exibidos agora com essa trilha sonora do nosso querido DJ Rabbit in Japan Editor em homenagem ao Top Racer Collection que chega essa semana. Então, por favor, pega o seu rock e puxa essa musicão aí, DJ, vai que é sua! Se inscreva no canal! Muito obrigado DJ Rabbit in Japan Editor E agora galera a gente entra na segunda parte do vídeo Que são as partes das promoções Pra vocês ficarem por dentro de tudo de melhor que tá saindo aí Pro Nintendo Switch E lembra do cuponzão que tá rolando aí no Mercado Livre tá Vou deixar alguns links na descrição aqui dos consoles Que você pode utilizar pra poder aproveitar esse cupom Mas você pode usar em qualquer lugar Então é importante ficar ligado aqui nesses vídeos de segunda-feira Aqui no canal tá bom Lembrando que no final das promoções que o Pedroca vai apresentar Estão jogos e mídia física que também estão em promos E os links todos vão estar aqui na descrição pra vocês E tem nossos grupos de promoção que também estão aqui na descrição Agora sim Pedroquito por favor Traz pra gente aí o nosso momento nintendobarato.com.br Com as melhores promoções Vai que é sua Tá rolando hoje mesmo cupom de 50 reais do Mercado Livre Oportunidades ótimas Mas pode acabar rápido e é só hoje Visite os grupos de promo Promoções da semana aqui com o Pedroca No nosso momento Nintendo barato Se você quer achar promoções durante a semana inteira De mídias físicas principalmente Que é a coisa mais rara Que se apareceu ali Tem poucas unidades Já acabou Entra no nosso grupo de promoção Não sou eu que faço curadoria lá Mas existe o pessoal que monitora os preços Tá bom? Mas aqui eu vou falar pra vocês de preços Da eShop E também algumas mídias físicas Tá bom? Três mídias físicas aqui Além das Highlight Wheels Nessa semana tem muitos jogos Que não ficam muito em promoção E alguns jogos que só estão em promoção Muito agora assim, sabe? Seja porque eles entraram na eShop Somente agora Ou não ficou muito em promoção Tá? Então fica de olho aqui Que tem jogos aqui É difícil de ficar em promoção A começar pela nossa boa da semana Que é o Sifu Tá? O Sifu Ele não fica muito em promoção E eu acho que é a primeira vez Que ele tá numa promoção realmente boa Porque ele realmente fica de tipo Por 150 E na valor bem alto Agora não Ele tá por R$80 Aqui no Brasil, tá? Esse valor é o valor que ele Vamos dizer assim Talvez seria o valor mais justo Pra um preço cheio, né? Não pra promoção Mas esse aqui é um jogo Bem conceituado Muito bem feito Então eu acho que por R$80 Pela qualidade dele Tá valendo a pena, tá bom? É um jogo de beat'n'up 3D Super moderno, assim Super atual É... Algumas pessoas até colocam ele Como jogo de luta Ele concorreu com um jogo de luta No Game Awards Que é meio estranho Mas enfim, tá? Mas é um jogo bem Bem difícil Beleza? Então fiquem cientes É... Ele tem português Fazer 10 GB É um jogador só E vai até dia 13, tá bom? Então tem a semana inteira Pra comprar A próxima mais em conta É a nossa duplinha brasileira É... Da Rumble Games, né? O Dodgeball Academia Que é um jogo ali Esperado em Pokémon Mas só que de queimada E é um jogo de turno Mesmo sendo de queimada Jogo incrível Na minha opinião Ainda é o melhor jogo brasileiro Que tem Tá por R$52 no Brasil Tem português Pese 1 GB Tá por jogar duas pessoas No modo de versus, né? Fora da campanha E vai até dia quinta Dia sete Cinco da manhã Tá? Não tem muito tempo O outro jogo É o One Sighted Também, né? Já falei diversas vezes Dessa duplinha Porque sempre que não tem promoção O outro tá em promoção Porque às vezes é o publisher, né? É... Ótimo Metroidvania É um Metroidvania top-down, né? O que é incomum Porque geralmente o Metroidvania É side-scrolling, né? Mas um jogo excelente, tá? É sobre automatas Que são aqueles robôs Que tem sentimentos Feito por duas pessoas É... Então, enfim Maravilhoso o jogo Quanto tem R$41 no Brasil Tá mais barato ainda Que o Dodgyball Academia E assim, né? Eu prefiro o Dodgyball Mas não prefiro muito mais, né? O One Sighted é de Alice, né? Boa parte das pessoas Preferem o One Sighted Então, assim, né? São jogos, assim Muito equivalentes O One Sighted tá um pouco melhor Porque tá R$10 mais barato, né? Ele tem português Pese a 2 GB e meio Dá pra jogar duas pessoas Não sei bem como funciona Esse cooperativo dele E também vai até dia quinta Dia sete, cinco da manhã No ainda mais em conta, né? Uma quarta boa da semana aqui Bem baratinho mesmo Tá o Freedom Planet Que eu tô muito feliz De falar que tá aqui Porque esse jogo Não estava na Chape Brasileira Até, acho que um mês atrás, tá? Eles colocaram esse jogo Na Chape Brasileira É... E ele tá em promoção agora Já pra primeira vez E num precinho muito bom Que é R$16,00 Tá, galera? Esse jogo aqui É do nível do Sonic Mania Tá? Praticamente É ali, assim, sabe? Talvez o Sonic Mania Um pouquinho melhor Não sei, assim Pau a pau É um jogo muito bom Se você gosta de Sonic Joga Freedom Planet Porque esse jogo aqui É muito bom mesmo Tá bom? Ele tem aquele level design Nada linear De Sonic Clássico Ele tem combate também, né? Ele tá num preço Muito, muito baixo, galera Dos essenciais aqui É um baita preço Nesse jogo Ele tem inglês e espanhol Pesa 400 MB É um jogador Vai até dia 12 E tem uma demo Pra você ter certeza Que eu não tô mentindo Pra vocês, tá? Provavelmente Essa promoção aqui Tá mais barato Que comum Porque vai sair o 2 No mês que vem, né? Em abril Então, assim Corre pra jogar o primeiro Se você gostar Já fica no hype do segundo Tá bom? Aqui no nosso Agora ou Nunca A gente tem o jogo Lyrica 2 Stars Alive Que eu até soltei Quando eu vim pra mostrar Falei Eita, vou colocar agora Tá bem longe de acabar Isso acaba de aqui Né? Eu priorizo as promoções Que acabam primeiro Mas eu tive que colocar Porque Vai saber que eu esqueço De colocar na semana que vem Tá? Lyrica 2 É um jogo musical Estilo Osso Tataka E o Hone Sonimiko Aquele jogo que a tela A nota fica uma tela Você tem que ficar procurando Então exige uma questão De visão também E tudo mais Só que ele é baseado Na cultura chinesa Então se você gosta De cultura chinesa Ele tem essa temática Boa parte das músicas Tem aquele dialeto Mais xin-xin-xin-xin Da China Espero que você não esteja O feminino chinês Mas assim Se você gosta De cultura Eu acho esse jogo Bem legal Eu não sou obrigada A cultura chinesa em si Mas achei o gameplay dele bom E ele tem uma campanha legal Que você vai desbloqueando Cada música ali Um pedaço da história É bem legal esse jogo Tá? Tá por 64 reais Que é um valor muito baixo Mas esse jogo Já é difícil de ver Em promoção Tá? Então assim Se você gosta disso É o dinheiro pra aproveitar Tá? Não vai ser um dinheiro Mal gasta Porque ele tem bastante músicas Tem uma campanha legal Então se você se dedicar a ele E quiser fazer 100% Você vai cobrir esses 64 reais aí Facilmente Portugal tá por 12 euros também Tá? O jogo tem inglês Pais a 600 mega A jogador sobe até dia 15 Nosso queda brusca É uma dupla da Ubisoft Tá? O Starlink Battle for Atlas Primeiro Que tá por 36 reais No Brasil Tá? Jogo muito legal Um pouco repetitivo Admito Tá? Ele meio que você faz No começo No primeiro mundo É o que você faz Nos outros também Mas é um jogo bem bacana E pra quem tá Orphan Star Fox Lembrando Esse jogo aqui É o jogo que tem ali O Fox A Air Ring E tal Não é um jogo Estilo Star Fox É um jogo de exploração Ele é um TPS Voador basicamente Mas é bem legal Você bate pelos planetas Aí também Tem combate no espaço Enfim Tá? Portrita essencial Isso vale muito a pena Facilmente E tem até o modo De jogo de corrida Cara É um jogo que é bem legal Tem em português Pais a 16 gigas e meio É por causa de duas pessoas O que é bem legal Em tela dividida Tá? Já testei isso aqui É bem legal Você joga a campanha inteira De dois E vai até dia nove Sábado Beleza? O outro é o Immortals Fenyx Rising Que é um jogo Estilo Zelda Breath of the Wild Um Open Wild Como alguns chamam O Breath Like Enfim O jogo tá por 42 reais No Brasil Tá? É Lembrando que ele tem em português Ele tá pesando 16 gigas e meio Não é tanto Não é pouco Mas é muito Dá pra um jogador E vai até dia nove Que é sábado E tem uma demo também Tá? É Se você gosta de jogos De mundo aberto Você gosta de jogos de ação Você gosta de Breath Like De Open Wild Você vai gostar desse jogo aqui Ele tem um pouco mais de ação Do que Zelda Ele é mais Sacan Slash Do que Zelda Mas não tem aquele mesmo nível De exploração De sentido De intuição Ele é mais Ubisoft Tem um pontinho No mapa E tudo mais Mas é um bom jogo Para esse PS Também com certeza Vale a pena Nossa Já em promo A gente tem Roots of Pacha Que é um jogo Que saiu aí também Acho que em novembro Dezembro Uma coisa assim E tem promoção Por 60 reais No Brasil É um jogo bem legal De fazendinha Só que fazendinha Para história Então nem existia fazenda Você tem que inventar o poço Sabe? É bem engraçado Mas é um bom jogo Eu gostei bastante Porque eu joguei ele Tem uma boa trilha Também Bons personagens O visual dele é bem simples Porque foram duas pessoas Que fizeram Basicamente O núcleo do jogo Mas é um jogo Bem legal Tem português Que é bem importante Também Pesa um giga Dá para jogar uma pessoa Ou quatro online Inclusive os dois irmãos Que fizeram esse jogo Eles não moram Do mesmo país Então eles valorizam O online Porque eles jogam Desenvolvem online Então tem essa questão Esse bastidores Aqui é bem interessante Vai até dia sete Que é quinta Às cinco da manhã Beleza? Outro já em promo Só que esse está acabando Assim Acabando muito Vai até hoje Praticamente É o Makeway Makeway é um jogo De corrida top down Que é o jogo De corrida Que você vê de cima Só que ele tem Um plot twist Aí Que você monta As pistas Com seus amigos Então você junta Ali quatro pessoas E cada um escolhe Uma parte da pista É tipo hot wheel Sabe? Que você vai montando A pista Então vocês vão montando A pista junto E vai passando Vai montando A pista vai ficando maior E quem fizer mais pontos Ganha E tem o modo também Offline Para quem quiser jogar Com o bot O que também é divertido Eu gostei de jogar Ele em single player Também Mas a diversão dele Claro que está no multiplayer Tanto online Quanto local E eu achei gente Jogando online Quando eu joguei ele Não sei como está hoje Está por 37 reais No Chile Ou 61 no Brasil No Brasil Está um pouco caro Até Mas no Chile Com certeza vale a pena E em Portugal Está por 10 euros Então se você quer Um jogo top down Esse aqui É o segundo melhor O primeiro melhor Eu vou dizer Quando a gente fizer O nosso guia De jogos de corrida Que está Está em produção Aí Tá bom Em Portugal Está por 10 euros Também Se você te falar isso O jogo tem inglês e espanhol Pesa 1 giga Vou jogar 4 pessoas E vai ter dia 5 Que é terça 5 da manhã Ou seja, só tem hoje Segunda-feira Ou madrugada De hoje Para ter Para comprar Por isso você tem Que se inscrever E ativar o sininho Porque tem algumas promoções Que não consigo deixar passar Eu prefiro não ter Tão pouco tempo Mas se aparecer Eu preciso falar Porque é uma informação Muito legal Esse jogo aqui Nosso promo de lançamento O jogo que acabou de sair E está em promoção De lançamento Não é a mesma coisa Que já em promo É um jogo que lançou Em promoção É o Thunder Ray Origins Aqui é um pacote De Thunder Ray Com a DLC Que saiu agora Thunder Ray é um jogo Estilo Punch Out É igualzinho Punch Out Não tem nem onde pôr É Punch Out Copiado mesmo assim Mas como a Nintendo Não faz o Punch Out novo Eles foram e fizeram E esse aqui É uma DLC Com mais lutadores Só que Se não me engano São terraques São pessoas Eu joguei só jogo base Não joguei DLC Mas é mais conteúdo Que já era legal E está por R$87,53 no Brasil Tá bom? Se você gosta de Punch Out Esse aqui é o jogo Para você Tá? A animação dele é muito bonita Enfim Gameplay bom Também desafiador Assim como o próprio Punch Out Tem em português Precisa um gig e meio Um jogador só Vai ter 17h15 Às 5h da manhã A XSEED Tá com promoções E eu quero falar aqui De 5 jogos rapidamente O primeiro é OCIENT Hope Que é um dungeon crawler Tá? Muito bom Eu adorei esse jogo Joguei ele pra caramba Joguei mais de 20h dele Ano passado Não fiz o pós-game Foi só de campanha 20h só de campanha Gostei muito do que eu joguei Você tem acho que 7, 6 ou 7 classes E você joga com o 7 Você não escolhe um Joga com um Você joga com o 7 Alternando ali Um de cada vez É bem interessante Eu adorei a fazendeira Eu adorei o arqueiro Enfim A fighter Que foi a minha main Bem bacana Ele se passa no universo De Journey Factory E de Harvest Moon Harvest Moon não Star of Seasons É bem legal E tá por R$ 63,00 no Chile Ou R$ 70,00 no Brasil Então achei que já é um preço Bem bacana Porque é um jogo Que saiu também Em outubro do ano passado É um lançamento Praticamente E nesse preço Eu consigo recomendar ele Com facilidade O jogo tem inglês e espanhol Pesa 2GB É um jogador só E vai até dia 12 Tem uma demo Pra você ver se você gosta ou não O próprio Run Factory 4 Special Também tá em promoção Por R$ 41,00 no Chile Ou R$ 60,00 no Brasil Run Factory 4 É um jogo do 3DS Mas vai por mim São jogos muito bons Eu joguei o 3 também Que é o de DS Que é mais antigo ainda E mesmo o 3 de DS Era muito bom Então assim Ótima série Que mistura Action RPG Com Fazendinha Joguem Se vocês gostam de um dos dois Ele tem inglês Pesa 5GB É um jogador só E vai até dia 12 O outro aqui É o Sakuna Of Rise and Ruin Que é um jogo Que mistura Ação site scrolling 2D Com Fazendinha Então você tem que Plantar ali Algumas coisas Pra você E pras fases É bem interessante Essa mistura É um jogo Muito carismático Um gráfico Muito interessante Também Que tá num preço Bem legal Também é de R$ 41,00 no Chile Ou se você cita no Brasil O jogo tem inglês e espanhol Pesa 6,5g E vai até dia 12 Trinidad Trigger É um RPG Com Green Team Pegaram várias pessoas Que fazem RPGs japoneses E fizeram esse jogo É um jogo bem simples Ele lembra muito Que é jogos de portátil Mesmo Mas tem um combate Interessante Uma exploração interessante É um jogo menor Que também é bom De vez em quando Pra gente não sair Daquele super escopo De AAA Tá por R$ 70,00 Que é um valor Que eu acho Que tá legal Por ele Ele tem inglês Somente Pesa 3GB E o legal Que dá pra jogar 3 pessoas Dá pra jogar 3 pessoas Juntos E vai até dia 12 3 pessoas Localmente Não é online E a versão deluxe Dele Eu não costumo Falar de deluxe Mas essa aqui Tá por R$ 6,50 A mais Tá por R$ 76,50 Então um pouquinho A mais Você pega a versão deluxe E o último É o Deadcraft Que tá por R$ 21 Eu acho que esse preço Tá muito bom Pra esse jogo Porque ele é bem legal Também é um jogo De fazendinha Só que ele é um jogo De fazendinha Com apocalipse de zumbi Só que você é o zumbi Você alterna Você precisa controlar O zumbi Que tá dentro de você Basicamente E você tem uma fazendinha Pra você comer como humano E tem uma fazendinha Pra parte de zumbi Assim É bem maluco É bem interessante Eu achei bem legal Tá no preço muito bacana É quase uma boa da semana Porque já tinha muitas fotos Mas bem legal o Deadcraft Tem inglês e espanhol Pesa 3,5 O jogador sobe Até dia 12 Então é o tema dele Outros destaques Assassin's Creed The Ezio Collection Pra quem gosta de Assassin's Creed Ou quer conhecer a saga do Ezio Que é o principal protagonista Do Assassin's Creed São 3 jogos Bem legais Estão por R$ 70,00 No Chile E oitenta no Brasil O gráfico tá bem bonito No Switch Eles fizeram uma remonstração legal E as pessoas não gostaram Mas eu achei Que tá bem legal Pesa 7,5 E o jogador sobe Até dia 9 Que é sábado 5 da manhã Tá The Settlers New Ally Está em promoção Por R$ 91,00 No Chile Ou R$ 99,00 No Brasil Esse aqui é um RTS Da franquia The Settlers Ele é um jogo meio Pelo que o Coelho falou Porque ele que fez a análise Desse jogo Ele falou que ele é um pouco Meio básico Bom pra atrair novos jogadores Então se você quer jogar um RTS Ou se você gosta muito De The Settlers Ele caiu bastante o preço Porque ele custa R$ 300,00 E também é um jogo Com lançamento Ele saiu acho que De setembro É não chega a ser um lançamento Mas assim né Pra cair de R$ 300,00 Pra R$ 99,00 Legal Gostamos disso Ubisoft É jogo tem português Pesa 7,5 A jogador só Ou 8 online E vai até dia 9 Sábado 5 da manhã Temtem Tem promoção por R$ 84,00 No Brasil Esse aqui é um MMO De Pokémon Tá Clone de Pokémon Obviamente É Basicamente é isso Você gosta de Pokémon Mas queria ele em formato MMO É o Temtem O bom dele também É que tá em português Pra quem precisa de português Pra jogar Pokémon Pesa 7 gigas É um jogador só No mesmo console Ou R$ 999 online Tá Então se você tem 998 amigos Chama os 998 Pra jogar com vocês Vocês fecham o servidor ali E jogam vocês Beleza Vai até quinta Dia 7, 5 da manhã Dragon Ball Z Kakarot Tá em promoção Por R$ 62,00 No Chile Ou R$ 75,00 No Brasil É um jogo de Action RPG Tá Não É um jogo de luta Não tem nem multiplayer Assim É um jogo de Single Player Action RPG Tem ali algum Influência dos jogos Até porque não tem como Não tem influência Porque é Dragon Ball Tá Mas é o jogo que melhor Trabalha a questão De nostalgia Tá Se você gosta De Dragon Ball Z Que é Sentir nostálgico É esse aqui É um jogo pra você Tá bom Também é um Meio que triple A Assim Ele é pesadinho Tá Esse jogo aqui Foi um ótimo porte Tá custando 62 no Chile Ou 75 no Brasil Tem português Pesar 23 GB Como eu falei Ele é pesadinho É um jogador só Vai até dia 11 E tem uma demo E o último aqui É o Capcom Fighting Bundle Que cara Vem 16 jogos de luta Tipo Oito Street Fighters Que são todos Tipo Do 1 Até o 2 Até o 3 Só não tem o 4 Mas tem o Alpha Também Enfim E tem tipo Dark Stalkers Tem Vampire Savior Nossa Tem muito jogo Esse bundle aqui É pra você comprar E ficar tranquilo De retro games Tá bom Tá por 125 reais No Brasil Ele tem em inglês Pesa 8 dias e meio Duas pessoas Que é um contra o outro E vai até dia 9 Que é sábado 5 da manhã 5 parecinhos pra vocês O primeiro É o Trials Racing Que eu nunca falei Desse jogo pra vocês Que é um jogo Da Ubisoft De direção Onde você tem que Controlar a física Da moto Pra você não cair É Jogo simples também Ao mesmo tempo Bem desenvolvido Na minha opinião Tá por um preço Muito bacana Que é de 21 reais O gráfico dele É bonito no Switch Não é Nossa Essas coisas Mas é ok Bacana E eu acho ele interessante Só que ele é muito difícil Tá Ele é um jogo Bem complicado Assim Você tem que refazer Bastante as fases Pra conseguir a pontuação É um jogo exigente Mas é um jogo legal E que eu acho Que eu nunca falei Aqui no quadro Tem português Pra usar 10GB Dá pra jogar 12 pessoas Ou 4 online Vai até dia 9 Que é sábado No século da manhã Também tem uma demo Outro jogo Da Ubisoft Esse aqui Eu particularmente Não joguei Porque eu não gosto Muito de South Park Então eu nunca joguei Os RPGs Mas todo mundo fala Que é muito bom Eu confio nas pessoas Que me falaram isso Até porque foram Mais de 10 O Stick of Que é o The Stick of Truth Tá por 24 reais Acho que é um preço Bem bacana Pro jogo Que é bem aclamado Tem inglês e espanhol Põe 5GB e meio É um jogador só Vai até dia 9 Que é sábado 5 da manhã Se você gosta de South Park E quer um precinho Vai nesse aqui Apesar dele não ter português Pelo que eu sei Eu sei que o segundo tem Mas o primeiro Eu não sei se tem Wizard of Legend Tá em promoção Por 20 reais Esse aqui é um roguelike Cooperativo Dá pra jogar duas pessoas Bem difícil também Mas é roguelike Não tem jeito Ele é focado em magias Então você faz Uma magia muito louca E aí você combina O seu set de magias É um jogo bem rápido Também frenético Bem legal Pra quem gosta Essa coisa de elementos Terra, fogo, ar Jogue em Wizard of Legend Vocês vão gostar Claro Mas tem que gostar de roguelike Porque isso aqui É um dos bens exigentes Ele tem inglês e espanhol Pés um giro Duas pessoas Até dia 7 e quinta Fez às 5 da manhã Nuclear Blaze Tá em promoção Por 27,50 Ou 7,50 em Portugal Esse aqui é um jogo De bombeiros Você tem um jogo De plataforma Só que você tem que Apagar o fogo Daquele local Você não pode só pular Então você tem que planejar E o fogo Ele vai se alastrando Então você tem que Apagar pontos centrais Você não pode Ficar demorando muito Tem um fator Ali de estratégia Entre aspas Jogo bem curto Acho que eu usei ele Em 3 horas e meia 4 horas Uma coisa assim Tem ali um pós-game E tal Mas é um jogo Para 10 horinhas O máximo 100% Como ele está Por 27,50 Não é um preço Muito caro Então esse aqui É um jogo Diferentinho De plataforma Vai no Nuclear Blaze Ele tem em português Pesa 200 Mega É um jogador só Vai até dia 9 Que é Vai até dia 8 Que é sexta E cinco da manhã O jogo tem um modo Ali que é tipo Você é invencível Mila todo automático Porque o criador Do jogo fez Para o filho dele Que era bebê Eu quero ver meu filho jogando Vou criar um modo Ultra Easy Quase automático Porque eu quero ver ele jogando Então se você tem um filho De dois anos É tipo isso E o Action World Para acabar as promoções Os precinhos Action World Tem promoção por 18,50 Ou 9 euros Em Portugal Esse aqui é o Metroidvania Não muito o Vanian Mas Metroid mesmo 100% Metroid Se você gosta De jogos de tiro Em estilo Metroidvania O Action World Tem uma meditação maravilhosa Uma trilha maravilhosa É um dos jogos Mais aclamados Pelo menos na primeira leva Do Wii U Na época do Wii U Hoje tem muitos concorrentes Mas eu acho que ainda vale A pena jogar Action World O jogo tem em português Fazer 400 Mega É um jogador só Vai até dia 7 Que é quinta Cinco da manhã 3 mil dias físicas Para vocês meus amigos Olha Fire Emblem Warriors Está por 215 Eu gosto desse jogo Eu gosto de Warriors Eu gosto de Fire Emblem E esse aqui é o Acho que é o jogo Warriors mais estratégico Que tem Dos que eu joguei Nesses que eu sou Que eu sou Então se o que você gosta Nos Warriors É a questão da estratégia Dos mapas e tal Vai no Fire Emblem Warriors Que ele é o mais legal Agora O jogo mais desenvolvido É o outro Fire Emblem Warriors Que é o Tree Hopes Esse está mais barato ainda Está por 175,50 Tem um gráfico melhor Tem uma história Mais elaborada Ele não tem Tanto foco no pós-game Esse aqui é a campanha Que é o principal mesmo Mas ele se passa No universo Do Tree Houses Então você tem que conhecer Um pouco Ou sei lá Você que sabe Mas se você quiser Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 Também está por promoção Por R$ 185 Geralmente Digitalmente Ele fica por R$ 100 Em promoção Então Quando era isso Você quer ir na sua coleção Mas é um ótimo jogo Se você gosta de Tony Hawk Você provavelmente vai gostar Do Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 Beleza galera Vou deixar com vocês Com o Highlight agora Que tem outros jogos Da Ubisoft Tem outros jogos No Precinho Da Capcom Na Rumble Games Tem outros jogos Também da Team 17 No Highlight físico Tem Metroid Prime Tem Animal Crossing Tem Smash Bros Tem Metroid Dead E WarioWare Eu vou ficando por aqui Obrigado Quem ficou comigo Até agora Até semana que vem Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Muito obrigado Pedro Kito e muito obrigado DJ Rabbit in Japan Editor. E esse, meus amigos, foi o nosso querido Nintendo Direct Coelho no Japão, que fazemos toda segunda-feira aqui no canal para a gente poder se divertir, conhecer os jogos que estão lançando e ficar por dentro também das promoções aí desse vídeo sempre com um joguinho novo para aproveitar a semana. São os vídeos mais importantes aqui do canal, então sempre tenham aí o sininho de notificações ativados aqui pra vocês não perderem nenhuma oportunidade, beleza? Não deixem de assistir esses vídeos aqui na segunda-feira pra ficarem por dentro, tá bom? Lembrando que aqui na descrição tem os links dos grupos de promoção, galera. Entra lá, faça parte de um deles. Onde for mais conveniente pra vocês, a gente faz esse trabalho de deixar vocês bem informados ali das promoções em mídia física, onde que tá mais barato comprar o Nintendo Switch ou entrem lá em nintendobarato.com.br que tem os links pra vocês por lá também, tá bom? Mais uma vez lembrando aí do cupom do Mercado Livre que tá rolando, então aproveitei bastante aí, tá bom? Dito isso, meus amigos, deixa um likezão se vocês não deixaram ainda. Cada like conta pra esse vídeo chegar na tela de mais uma pessoa através do algoritmo aí do YouTube. Se você não tá inscrito aqui no canal, clica no botãozinho branco, ele faz uma animação maneira e pronto. Você vai vir fazer parte aqui da nossa comunidade e eu prometo ajudar vocês a tirar o melhor proveito do videogame de vocês, tá bom? Muito obrigado de coração a todos os membros aqui do canal Acolhendo Japão. São vocês que permitem que a gente continue e faça todos esses tipos de conteúdos diferentes com consistência, galera. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Quem quiser apoiar ainda mais, lembre-se sempre, coelhenojapom.com.br Na hora de comprar um gift card, alguma coisa, sempre entra através do meu link afiliado. Coelhenojapom.com.br Amazon, mesma coisa pra Amazon na hora de comprar alguma coisa. Lembra de usar o linkzinho afiliado aí que ajuda pra caramba. E aqui embaixo tem os links da Roxy, inclusive, com o Roxy Coelho no Japão exclusivo. E agora uma coqueteleira, cara, lindona, oficial Coelho no Japão pra você poder beber de tudo que você quiser aí. Eu tô muito feliz porque tá realmente lindo, galera. Então tá tudo aqui na descrição pra vocês. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Galera, lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas porque isso sim é o mais importante de tudo. Bom proveito aí do Nintendo Switch de vocês. Minhas redes sociais são arroba Rodrigo Coelho C. No Twitter, no TikTok e no Instagram. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima, amigos. Valeu!